De volta do intervalo, agora para falar sobre uma marca nova com DNA Capixaba. A fábrica fica aqui no Espírito Santo e o foco são os empresários lojistas de todo o Estado. Eu vou conversar agora com as irmãs Renata e Bete dos Santos, elas que são as proprietárias da empresa e vão contar um pouquinho da história. Como é que surgiu a marca? Então, Vanessa, tínhamos uma loja, multimarcas, e daí da loja a gente começou a captar o que as clientes pediam, necessitavam e daí surgiu a ideia de criar uma marca com o estilo da mulher de hoje, uma mulher moderna, sofisticada. Daí surgiu a Puro Luxo. Hoje vocês têm uma fábrica, um showroom também com representantes viajando o Estado inteiro. Nós temos representantes que atendem lojistas de norte a sul do Estado. Temos contato, telefone, e-mail, site. O lojista interessado pode entrar em contato com um desses canais que será um prazer em atendê-los. Enquanto você falava, nós mostramos algumas imagens da Natália, ela que vestiu algumas peças dessa primeira coleção, que é a coleção Verão 2014. É isso, Bete? Sim, essa é a nossa primeira coleção. Ficou bem bacana, com tecidos sofisticados, estampas exclusivas à cara do verão. Agora, Renata, fala para mim a respeito das peças. A gente está mostrando agora esse bode, que está em renda, em tule também. Esse bode é uma peça que está super em alta. Ele é tule com renda. Colocamos um shortinho de jacar, bem social, bem a cara da mulher de hoje. Eu achei muito elegante também, porque o jacar é uma peça sofisticada, é um tecido sofisticado. Sim, essa peça é um casual chique. Você pode sair à noite, vai no barzinho, vai no aniversário. É Natal? Coloca um look, tem alguma recepçãozinha em casa, fica um look bem bacana. Só jogar um blazer, né, que está pronta. Já está bem arrumada, pode sair arrasando. Agora, eu quero falar também desse vestido, que é um vestido todo em paetê, ideal para a noite de réveillon. Esse vestido é um vestido branco, todo de paetê, com um detalhe em tule e com as costas bem decotadas, que fica maravilhoso. Agora, eu quero falar das estampas. Começando com esse macaquinho também, que tem esse decote, tomara que caia. Essa estampa está maravilhosa, é uma estampa de borboleta, é um macaquinho bem casual, à noite, vai sair pra praia, barzinho, churrasco. É um look que não pode faltar no guarda-roupa. Assim como esse vestido também, bem casual, que a gente está mostrando agora e ele é todo de cetim. Ele é um vestido todo em cetim, com uma estampa exclusiva da nossa marca. Ele é um casual bem chique, dá pra trabalhar, dá pra sair à noite. Agora, eu quero mostrar esse longo, que é um vestido também a cara do verão, super fluido. Esse vestido está com a estampa maravilhosa e é um vestido longo que você pode usar tanto durante o dia, colocar uma rasteirinha ou pra uma festa, um evento, coloca um salto que está arrumada também. Com certeza. Agora, nós mostramos essas peças, que são peças mais casuais, com estampas exclusivas, mas eu sei que vocês também apostaram numa linha de moda praia. Sim, nossos biquínis estão maravilhosos, com bojo, tem de cortininha. Todo tipo de calcinha, veste qualquer mulher. Fala pra mim em relação às estampas, né? A gente está mostrando agora esse, que tem um estilo navy, que é na verdade vermelho e azul e eu gostei desse detalhe de uma âncora no colo. Esse biquíni, ele não pode faltar no verão. Vermelho e azul, já é a aposta certa. Todo ano, toda mulher gosta, já virou peça coringa no guarda-roupa da mulher. Eu adoro saber que novas empresas têm apostado no Estado e investido na moda, na mão de obra local, gerando emprego, movimentando a economia. Essa é a primeira coleção da marca Puro Luxo e eu desejo vida longa a essa empresa totalmente capixaba. No próximo bloco, você sabe qual textura dos produtos de beleza é a melhor para o seu tipo de pele? Detalhes daqui a pouco.